Novo Toyota Corolla Cross 2025 passou por mudanças e novidades. Nova dianteira, novos equipamentos, manteve o preço, mas teve um pequeno detalhe que não foi atualizado e isso eu acho que para mim foi o maior ponto negativo com relação à linha 2025 do Toyota Corolla. Eu sou o Renato Mais, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Falando de Carro. Hoje é um vídeo detalhes bem técnico sobre tudo do Corolla Cross 2025, nessa daqui que é a versão topo de linha, heavy, que não chama mais Hybrid. E antes de eu começar esse vídeo e mostrar tudo para vocês sobre o Corolla Cross, pessoal, deixe o like para a gente. Isso ajuda demais no engajamento do Falando de Carro, um like dado é mais uma pessoa engajada a assistir esse vídeo. Vocês gostam tanto do vídeo aqui, que a gente mostra todos os detalhes, tudo detalhe de ficha técnica, consumo, interior e equipamentos, merece um like. Então já aproveita e é de graça, deixa o likezinho, ajuda a gente, meta de mil likes e bora conferir tudo que ganhou o Corolla Cross 2025. Então o Corolla Cross, para quem nunca viu esse carro, que eu acho muito difícil, é um SUV médio compacto da Toyota, que estreou uma tecnologia híbrido flex em SUVs, assim como também é o primeiro híbrido flex do mundo, no caso do Toyota Corolla e depois a sua variante Cross, a versão SUV. É um carro que atende muito bem quem busca economia de combustível, quem busca isolamento acústico, bons equipamentos e a confiabilidade da Toyota. São cinco anos de garantia para esse carro e oito anos de garantia do conjunto híbrido, tanto do motor quanto das baterias também. E nessa linha 2025 ele ganhou algumas novidades, nova dianteira, novo interior ali, com algumas atualizações, essa nova nomenclatura heavy que eu já vou contar para vocês, mas o que mais chamou a atenção, eu estou com a colinha aqui, foram os seus preços que estão mantidos comparado à linha 2024. Então ele parte de 164.990 reais na versão XR, 178.590 reais na versão XRE e aí vem as suas versões XRX, puramente a combustão também, de 191.790 reais, GRS 197.790 reais e as híbridas XRV de 202.690 reais e a XRX de 210.990 reais, que é essa versão inclusive que vocês vão ver hoje aqui no canal. Ou seja, achei um ponto interessante, justamente porque a Toyota manteve os seus preços, fazendo com que o carro ganhasse equipamentos. É muito difícil algumas montadoras manter o seu preço ganhando algumas coisas, né? Geralmente a GM trabalha muito bem com isso, mas as outras marcas não. E a Toyota honrou os preços da linha 2024 para a linha 2025 ganhando equipamentos e é isso que eu vou mostrar para vocês agora, começando pela parte dianteira, que foi aonde mais mudou na parte externa desse carro. Então aqui na dianteira é onde a gente tem mais mudanças na parte externa do Corolla Cross 2025. Então o carro continua com essa frente mais reta, mais chapada, mas com a sua grade atualizada. Antes a gente tinha uma moldura bem grande aqui na parte frontal e agora isso foi atualizado, meio que seguiu o desenho da versão GR, mas com outro visual da grade. Então nós temos essa colmeia aqui que ela surge a partir da pintura do carro, fica bastante bonito isso daqui, chama a atenção. Nós temos um novo conjunto ótico 100% em LED com essa luz DRL, quando está na luz de posição nós temos esse indicativo, com esses pingos também acesos e a seta no estilo dinâmico, que eu achei muito bonito também para esse carro. A Toyota também falou em atualizações no sensor de acionamento. Agora são quatro pontos de sensor na parte dianteira do carro, então um ponto aí que evoluiu bastante. Continua com luz de neblina na parte inferior. Muitos produtos têm perdido sensores de acionamento ou perdido luz de neblina e a Toyota ainda manteve para esse carro com conjunto frontal totalmente em LED. E uma outra coisa, de série ele conta com o Toyota Safety Sense, ou Toyota Sense na verdade, onde você tem ACC, que foi atualizado para essa versão, acidente de frenagem, sensor de ponto cego, sensor de faixa, é o Adas completo da Toyota e isso é um equipamento de série. Outro ponto positivo, até na sua versão de entrada mais barata, até essa mais cara, conta com esse equipamento aqui. Então temos esse outro detalhezinho aqui na grade mais cinza também, que achei bem bonitinho. O carro de fato chamou a atenção, ele tem esse conceito com a grade na cor do carro, que a gente viu isso sendo apresentado no Honda HR-V europeu, que não chegou ao Brasil assim com a grade preta, aqui no caso, mas a Toyota resolveu apostar na grade colorida, pintada na cor da carroceria. Eu não sei vocês, na foto parece realmente mais esquisito, mas ao vivo combinou bastante com esse carro. Gostei bastante desse conceito da grade frontal aqui do Corolla, sabe? Do Corolla Cross no caso aqui. Então gostei, gostei bastante. O capô continua bem lisão, só com esse vinquinho aqui, que acompanha chegando ali para a coluna A do carro, mais lisão. Um carro que tem a frente bastante alta, isso facilita bastante você passar por situações mais difíceis, valeta, lombada, alguns buracos. Então o carro é bem pensado para esse ponto. O Corolla Cross foi muito bem trabalhado na sua tropicalização também em si. Então há bons pontos positivos, mas aqui embaixo do capô, eu acho que está o ponto negativo dessa versão híbrida e é isso que eu vou contar para vocês agora. Então aqui está o problema do Corolla Cross, na minha opinião, nessa linha em 2025. Por quê? Ele ainda continua usando o seu mesmo conjunto híbrido, que combinado gera 122 cavalos de potência quando abastecido com etanol. É o primeiro motor híbrido flex do mundo. Também tem 16.6 kg de torque máximo, um câmbio automático do tipo CVT, que acelera de 0 a 100 em 12 segundos. Mas afinal de contas, por que é o problema esse motor aqui do Corolla Cross continuar com essa potência? Porque na Europa ele foi atualizado, passando de cerca de 120 cavalos para 140 cavalos, aonde o motor elétrico ganhou mais potência. Ou seja, se você tem um motor elétrico mais potente, você tem um carro mais ágil e também mais econômico, porque o motor a combustão vai entrar menos em atuação e vai deixar todo o conjunto mais econômico. Mesmo assim, ele é um dos produtos mais econômicos dessa categoria, batendo facilmente 18 km por litro na cidade, isso quando abastecido com gasolina. Mas venhamos e convenhamos, se a concorrente está se mexendo com uma Honda que vai lançar um WR-V híbrido e quem sabe até um HR-V híbrido futuramente com um excelente conjunto híbrido que eles possuem, só a gente olhar o Civic, que é um carro que faz mais de 20 km por litro com o pé nas costas, eu acho que a Toyota precisa melhorar esse consumo aqui também, porque apesar deles serem pioneiros no motor híbrido flex, a concorrência está chegando. Então de perfil as suas medidas permanecem as mesmas, tá? 4,60 metros de comprimento, com cerca de 2,60 metros de entrecho. Deixando as medidas certinhas agora para vocês aqui com relação ao Corolla Cross na sua linha 2025. E na parte lateral, pouquíssimas mudanças, tá? Ele conta com essas rodas de liga leve, preto com diamantado, que eu acho bem bonita. Eu acho muito mais elegante uma roda preta com diamantado do que uma roda toda escurecida, sabe? Acho que envelhece o carro e uma roda assim chama atenção, dá esse toque mais de glamour, de refino, acho muito legal. Pneus 225, perfil 50 e aro 18, com uma suspensão muito bem calibrada para o nosso mercado. A Toyota sempre honrou muito bem esse lado de calibrar a suspensão para o Brasil. E para quem conhece, o Corolla sabe muito bem que o ajuste de suspensão é uma das melhores coisas daquele carro, então assim, no conjunto da obra de suspensão e calibração para o Brasil, é muito bom. E aqui continua a mesma coisa, mesmo sendo um carro mais alto, é um carro muito gostoso para você andar no dia a dia, super silencioso, não bate batente, nada, é muito bom. Então a suspensão do Corolla Cross, na minha opinião, é um dos melhores dessa categoria. Outra novidade foi essa plaquetinha aqui. Ele deixou de ter a nomenclatura Hybrid e ganhou essa nomenclatura Heavy. Por quê? Como está popularizando demais modelos híbridos no nosso mercado e tem várias versões de híbrido, a Toyota resolveu identificar melhor os seus produtos. Por quê? O Heavy, ele é um modelo híbrido que não é plug-in, ele não necessita de tomada para se recarregar. O próprio motor a combustão regenera essa pequena bateria de mais ou menos 1 kW que fica ali atrás do banco e você tem um consumo bem eficiente. O motor trabalha junto, tanto elétrico quanto combustão ao mesmo tempo, para você ter um carro mais econômico. Já o plug-in é diferente, você tem uma autonomia elétrica maior para você não poluir tanto assim, vamos dizer, e depois você tem um carro praticamente puramente a combustão. Eu não gosto muito de modelos plug-in, gosto mais de Heavy, na minha opinião. Então hoje em dia nós temos praticamente 3 conjuntos híbridos à venda no Brasil. Os híbridos leves, que são os 48V, que para mim não deveria se chamar híbrido. Você tem os Heves, que é esse modelo onde você tem um modelo híbrido, não plug-in, com uma bateria pequena e um consumo de combustível muito bom. E os modelos plug-in, onde você tem uma bateria, uma autonomia elétrica e depois ele funciona num híbrido meio convencional, mas não fica tão econômico assim. Então na minha opinião, o modelo Heavy eu acho que é o melhor sistema híbrido hoje à venda. Não sei vocês, já deixem nos comentários. Qual vocês preferem entre os 3 modelos híbridos à venda no Brasil? No mais, praticamente tudo igual. Retrovisor com repetidor de seta, sensor de ponto cego. Nós temos o keyless, colocando a mão aqui nós temos o trancamento com o rebatimento automático do retrovisor e puxando aqui na maçaneta nós abrimos o carro. Mesmo nessa versão topo de linha, ele não tem nenhum detalhe cromado na parte inferior. Só nessa parte superior do vidro, aonde ele vem até a coluna C, com o escrito Corolla Cross posicionado aqui em cima. As rodas permanecem iguais, então a gente não tem muita diferença. Conta com freio a disco nas quatro rodas, um ponto muito importante também. E o rack aqui nessa versão, ele é mais escurinho e não pratinho. Na parte inferior do carro, nós temos essa saia para evitar pedriscos e uma série de cores. Assim como acontece aqui nas caixas de roda também. Tudo para dar esse ar mais de crossover, SUV. Gosto bastante do design do Corolla Cross. Eu achei que nessa linha 2025 ficou melhor ainda. E na traseira, poucas mudanças. E eu vou mostrar para vocês o que ganhou e o que não ganhou. E o que poderia ter melhorado na parte de trás do Corolla Cross. E aqui na parte traseira, a grande mudança mesmo no Corolla Cross 25 foi a lanterna aqui, que ganhou uma nova assinatura. Ela é praticamente a mesma peça, mas com uma disposição diferente de luzes. E aí você tem um conjunto com seta halógena, realógena, luz de freio de neblina, na verdade, halógena. Mas luz de freio e lanterna são em LED. Então, pequenas mudanças, mas para falar que atualizou na parte traseira do carro. Outra coisa, a nomenclatura XRX com nomenclatura Heavy posicionada aqui. Então, uma das mudanças aí da linha 2025. O nome Corolla Cross, eu acho muito engraçado esse Corolla pequenininho aqui, né? E o Cross mais ao centro. Só no mercado brasileiro é assim. Por quê? Nos outros mercados, nós temos o nome Corolla pequenininho na tampa do porta-malas de fato. E não aqui, né? Ficou meio esquisito, mas o pessoal acostumou com o tempo nesse detalhe. Desembaçador traseiro, limpador traseiro, um pequeno aerofólio aqui, antena no estilo tubarão. Na parte inferior, essa pequena mudança aqui no desenho do para-choque, mínima, quase imperceptível, tá? Mas uma coisa que é bem perceptível e a Toyota ainda não alterou, foi justamente a marmita embaixo do carro. Ou seja, o abafador de escapamento ainda continua bem aparente aqui. Ele foi pintado em preto, tá? Mas praticamente você consegue enxergar ele ainda de um pouco mais de longe e tal. Melhorar a pintura, porque rapidamente eles tentaram resolver a situação, mas ficou meio esquisito. E agora eles colocaram uma pintura mais preta, mais firme, justamente para que ela não descasque com o tempo. Mas continua aparente do jeito que vocês estão vendo. Uma outra novidade da linha 2025 desse carro é que ele ganhou um porta-malas 100% elétrico. Que você pode abrir pela chave, por aqui ou pelo pé, tá? Então uma das novidades da linha 2025 desse carro na versão topo de linha é o porta-malas 100% elétrico. São 440 litros de capacidade de carga, tá? Isso daqui é só um acessório, tá? Isso aqui não faz parte do carro. Conta com estepe e salsichinha na parte inferior dele, tá? Justificando para vocês. E ele conta com iluminação amarela. Não é em LED. Mas eu acho que esse porta-malas, apesar de 440 litros, eu acho ele bem aproveitável no fim das contas. Porque ele é bem amplo aqui. Cabe bastante coisa e você consegue adaptar muitas coisas aqui. Colocar carrinho de bebê e uma série de coisas. Alguns porta-malas, mesmo de SUV, são um pouco mais apertados. E aqui você tem um bom aproveitamento interno. Uma coisa que eu não gosto é que você tem essa forração em plástico aqui. E isso faz muito barulho dependendo do que você coloca. Então eu gosto muito da forração lateral em carpete. Porque aí você evita um monte de barulho interno. Então, minha opinião, até quero saber de vocês. Faz diferença para vocês o forro lateral ser de plástico ou de carpete? Por aqui você tem a persianinha. Então você coloca aqui normal, né? Tudo certinho aqui. Opa! Vamos colocar direito isso daqui, né? Então, agora sim, colocado direitinho. Apertando aqui, nós fechamos o porta-malas. Que eu gostei bastante. Eu acho que merecia muito isso. E quem sabe o T-Cross 2025 também não ganhe um equipamento desse. Porque, olha, isso daqui é uma comodidade que parece besteira, mas faz muita diferença no dia a dia. E aqui na parte interna, a gente tem algumas mudanças sutis e mais padronagem de acabamento. Porque o Corolla Cross na linha 2025 ganhou um novo interior aqui com esse acabamento preto e branco, né? Para você ter uma sensação de amplitude, uma sensação de refino melhor e alguns pontos que são bem positivos na minha opinião. Aqui na porta traseira nós temos material macio com a costura branca. Olha só, né? Poucos carros nessa categoria possuem porto de material macio na parte traseira. Então, a Toyota trouxe isso. Então, material macio aqui, material macio nessa região, vidros elétricos automáticos em todas as portas, um porta-copos ou garrafas. E o banco aqui, a posição dirigida desse banco já está ajustado para a minha altura, tá? Eu tenho 1,75m, para vocês terem uma noção. Com relação ao apoio de cabeça aqui, tudo certinho, tá? O carro é bastante amplo nesse ponto. Gosto bastante, afinal, ele tem 2,64m de entre-eixo. Então, você tem um bom espaço interno, temos saídas de ar aqui atrás e tomadinhas USB posicionadas aqui. Então, bons pontos, eu só acho que ele leva melhor 4 pessoas do que 5. O banco do meio é bem apertadinho, então uma criança senta apertada aqui. 4 viajam muito bem, mas 5 eu acho que não é muito indicado. Temos iluminação amarela, acho que está na hora da Toyota investir em iluminação em LED, para dar essa aparência de refino melhor para o carro. Então, em alguns pontos a Toyota ainda é muito simples, sabe? em algumas situações e são detalhes pequenos que poderiam melhorar esse visual interno do carro, principalmente na dianteira, que tem um ponto que me incomoda muito no padrão de acabamento do carro e é isso que eu quero mostrar para vocês. E aqui na parte dianteira do carro, algumas coisas melhoraram e outras não. Primeiro é esse ponto aqui, eu acho esse bico aqui muito próximo, muita gente bate o joelho aqui na hora de sentar, tá vendo? A pessoa mais baixinha, tá vendo? Já está até raspada aqui de tanta gente que já fez isso. Isso me incomoda muito. Além disso, esse ponto me incomoda ao ponto de que toda a parte frontal aqui do console é de material macio e quando chega aqui, ó, é duro, justamente para você bater o joelho e se machucar. Então é um detalhe que eu acho que a Toyota deveria melhorar consideravelmente. Isso daqui é muito para fora e incomoda muito na hora de você entrar ou sair do carro. A porta tem material macio nessa região aqui, uma região ampla, apoio do cotovelo também material macio, temos esse detalhe aqui, ó, prateadinho com black piano, vidros elétricos automáticos, você tem rebatimento automático do retrovisor, enfim, tudo que se preze para um carro bem equipado como o Corolla Cross. Mas eu achei que isso daqui deveria ser um pouco menor ou de material macio, porque você bate facilmente nessa peça. Na parte inferior, acendimento aqui dos faróis, né, com ajuste de facho, farol auto automático e para você zerar o odômetro e o trip, ficam posicionados aqui. No mais, todo o console na parte superior é em plástico duro, isso para mim é um ponto muito negativo, porque se Tiggo 5, Tiggo 7, Compass, né, possuem material macio aqui, por que a Toyota não pode colocar, sabe? O Corolla Sedan possui material macio nessa região e aqui no Corolla Cross ele foi simplificado. Então, faltou alguns detalhezinhos aí, né, um pequeno cuidado para melhorar essa aparência interna. Melhoraram em tantos pontos, mas eu achei que o interior aqui podia ter melhorado nesse sentido. Mas agora a gente vai para a parte interna e eu vou contar para vocês o que mudou e o que não mudou na linha 2025 desse SUV. Então, vamos lá, pessoal, o interior aqui do Corolla Cross 2025, essa daqui é a chave do carro, certo? Para vocês conferirem todos os detalhes, vamos colocar ela aqui e a partida é por botão. Ele ganhou esse novo painel de instrumentos totalmente LCD que eu já vou contar, o volante permanece o mesmo aqui, tá? E a central multimídia também é essa que poderia ser bem melhor, na minha opinião. Nós temos o detalhe do ar digital de duas zonas aqui, então você ajusta a temperatura aqui ou deixa no alto, certo? E sincroniza, tudo certinho aí para vocês, tá? Temos esse material macio nessa região aqui do carro, deixa eu só diminuir a força do vento, com a costura branca, tá? Costura branca bonitinha, console todo em plástico duro nessa região aqui do carro e a manopla do câmbio automático do tipo CVT, certo? Então você tem aqui parte de ré com a câmera de ré e aqui nós temos os modos de condução. Drive mode que passa pelo normal, pelo power e também pelo eco, olha as novidades aí, né? Fica bonitinho, né? Esse cluster é bem bonito. Modo EV, controle de transversibilidade, carregador sem fio, freio de mão eletrônico, finalmente um freio de mão eletrônico aqui com auto hold, temos aqui dois porta-copos e um apoio de braço central, corrediço, certo? Tudo certinho aqui para vocês. Retrovisor é fotocrômico nessa versão, o parasol aqui nós temos iluminação amarela, como eu falei para vocês, está na hora de pôr LED aqui, certo? Nós temos aqui também o parasol também com iluminação, tudo bonitinho e o volante aqui com os comandos, né? Com relação à mídia, painel de instrumentos e aqui com relação à sentimento de frenagem, sensor de faixa, ACC e mudanças também com relação à troca de áudio. Ele tem sensor de chuva, tem acendimento automático dos faróis, como eu falei para vocês e o cluster é totalmente novo para essa versão mesmo do Corolla 24. Então você tem aí detalhezinhos para você alterar os detalhes de informações, se você quer mais clean, bateria, né? E aqui a gente pode configurar ele, está vendo? Se a gente vem para cá, a gente configura as informações que você quer desse cluster. Olha só aí, tudo certinho, né? Você tem as informações, você pode migrar e vir para esse outro aqui também, com outras informações e você pode vir aqui e alterar também o que você quer que seja mostrado na parte central e nas configurações você pode ajustar também outras informações, inclusive o tema. Deixa eu achar aqui, configurações do medidor, certo? Vamos gravar aqui, tipos de medidor e aí você pode ter, você pode colocar esse centralizado, está vendo? Com as informações ali, então você pode trocar para esse outro tema mais minimalista, está vendo? Com as outras informações, mas confesso que eu gosto desse daqui, fica bem bonitinho dessa forma. E aqui tem o estilo do medidor, está vendo? Casual, inteligente, robusto, e esportivo, certo? Que esportivo fica bem legal, meio Lexus, olha só que chique que fica essas informações aqui do cluster, gosto bastante dessas atualizações. Então aqui o volante, bonitinho, ajuste de altura e profundidade, e aqui nós temos a central multimídia com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, que a central aqui é muito ruim comparada à antiga. Antiga era lenta, mas era boa, era uma tela Toyota, essa daqui é uma tela mais tropicalizada, sabe? Eu achei bem ruim assim, faltam algumas informações, sabe? não tem tantos detalhes que a gente precisava ter, então de fato essa tela é mais simplificada comparada ao que era antes, então deveu bastante nesse sentido. A grande evolução é que você tem freio de mão agora aqui eletrônico e não mais no pé como era antes, então isso melhorou consideravelmente o conforto do carro e aqui você tem uma tomadinha USB normal, não é tipo C, está vendo? A Toyota ainda não colocou tomadas tipo C para esse carro, então aí são as evoluções da parte interna aqui do Corolla Cross nessa linha 2025 do carro. E depois de tudo que eu mostrei para vocês aqui, por cerca de 210 mil reais, vale a pena vocês investirem no novo Toyota Corolla Cross 2025? Suas concorrentes diretos praticamente são Compass, T-Cross, talvez o Taos, Tiggo 5 ou Tiggo 7 também, a gente não pode deixar de lado o Tiggo 7 Sport agora por cerca de 130 mil reais e são produtos que chamam bastante atenção realmente no dia a dia. Mas você, prefere uma boa confiabilidade da Toyota por exemplo para ter um modelo híbrido, você prefere um Jeep Compass com seu motor 1.3, T-Cross também que tem uma dinâmica muito boa e entrega um bom produto na faixa dos seus 150 mil reais também ou vai apostar aqui no Corolla Cross linha 2025. Quero saber de vocês, deixa o like, isso é muito importante, muito obrigado por vocês que assistirem esse vídeo até o final, isso ajuda demais no engajamento aqui do fulano de carro e vai ter mais vídeos de Corolla Cross. temos também da versão XRX topo de linha puramente a combustão aonde a gente também deu uma volta e mostrou para vocês as impressões ao dirigir desse carro. Eu não fiz impressões desse vídeo hoje em específico porque hoje no dia que eu soltei esse vídeo a gente não podia soltar as impressões ao dirigir, então é por isso que não tem no caso, mas depois vai ter. Certo pessoal? Então se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ative as notificações e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.